Olha que bacana pessoal, eu estou aqui montando um ritmo, forró das antigas e misturei dois loops, um de violão e um de guitarra do próprio teclado. Olha o resultado. E para fazer isso com o Ketron é muito fácil, é muito fácil. É batata, como diz. Olha, são vários loops, eu selecionei aqui um de guitarra, o violão, olha que bacana, a guitarra e o violão. E o resultado é esse. Olha. É isso aí galera. Em breve novidade.